Quem não chegou foi espiando o Alessandro. Ela não, mas aqueles pobretões. Que pobretões? Vai no cassino? Ah, tá bom. E você, vai jogar hoje? Acho que sim. Mas não mostram as carteiras, não apostou nada. Eu vou jogar. Mas mesmo. É, eu vou deixar a jogatina pra vocês, porque eu não me dou muito bem com isso. Tenho medo de jogar e perder todo o meu dinheiro. Joga pouco, então. É, é um risco. Vocês joguem, eu fico bebendo só torcendo, tá? Tá, tá bom, então. É, foi um prazer. Muito obrigado, Ernesto. Tá, vou lá pra dentro. Oi, pessoal. Tchau, tchau. Oi. Olá. Como estão? Bem, aqui estamos. Estão muito gatos. Obrigado. Isso é um grande elogio. E aí, esta noite, vamos jogar? Talvez sim. O Otávio, você já sabe como é. Tá procurando alguém, Otávio? Não, só eu estou olhando. Por acaso, ela ainda não chegou. Na verdade, Raiza, eu vim atrás de você. Ui, como eu gostaria de acreditar nisso. Embora, provavelmente, já tenha dono. E onde ele estaria? Uma joia tão valiosa deve pertencer a alguém. Ai, que lindo. Você é muito gentil, mas não. Eu estou sozinha. Bom, eu vou ver as belezas do lugar que já estão chegando. Eduardo, cuidado com aquela pessoa. Eduardo é muito conquistador, não é verdade? Admirar uma beleza não é nenhum pecado. E esta noite tem muito o que escolher. O cassino recebe muitas mulheres bonitas e dispostas a se divertir. Eu só acho que a gente não tem dinheiro suficiente para entretê-las durante toda a noite. Às vezes se ama sem interesse, sabia? Pode me dar um exemplo, Raiza? Ah, bom, por exemplo... Existem mulheres que se dão ao luxo de desprezar um Emir. Tá se referindo a ela? Tô. Dizem que o Karim está apaixonado pela Mendonça. Mas ela o despreza. Pois é, falando no diabo... Raiza... Quer beber alguma coisa? Adoraria. Desgraçado. Se contenta com qualquer mulher. E pensar que eu amei esse homem e morreria por ele. O pior é que ainda o amo. Continuo apaixonada por ele. Mas isso não vai me impedir de consumar minha vingança sem piedade. Por quê? Não. Não. Não sem discriminar. Por quê? Não. Obrigado.